Jesus chamou os discípulos e disse, Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Significado para vivermos o Evangelho. Jesus destaca a atitude da pobre viúva por causa das duas moedas oferecidas no templo, considerando-as mais preciosas do que as ofertas que as outras pessoas estavam fazendo. Do ponto de vista quantitativo, as duas moedas eram quase sem importância. Porém, a viúva expressa sua total confiança na providência divina, porque ela oferece tudo o que tinha para sobreviver. Aos olhos de Deus, o pouco da viúva é tudo, pois só ele vê o coração e conhece profundamente a intenção de cada pessoa. Enquanto os outros ofertavam o que lhe sobrava, o que era supérfluo, a viúva ofereceu tudo o que possuía. Foi capaz de praticar um verdadeiro gesto de generosidade e confiança. O Papa Francisco explica que esta mulher deu o pouco que tinha para viver porque confiava em Deus. Era uma mulher das bem-aventuranças. Era muito generosa. Dá tudo porque o Senhor é mais que tudo. A mensagem deste trecho do Evangelho é um convite à generosidade. E o Papa também fala do que compromete a generosidade hoje em dia, o consumismo. Ele diz que o consumismo, o gastar mais do que precisamos, é uma falta de austeridade de vida. Este é um inimigo da generosidade. E a generosidade material, pensar nos pobres, isso posso dar para que possam comer, para que se vistam essas coisas, tem outra consequência. Alarga o coração e o leva à magnanimidade. E ae 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 ae